O senhor saia para ir para Araraquara, para outro lugar e ia de trem naquela época? Tudo de trem. Tudo de trem. Aí depois começou uma linha de ônibus aqui, que ia para Araraquara. Aí então a maior parte que a gente não queria ir de trem, ia de ônibus. Mas o trem era sempre mais barato, mas descia sempre um pouco mais longe do lugar que você queria ir, né? E o ônibus se favorecia um pouco mais. E aí então até se feia de ônibus. Mas o trem era mais rápido, não era? O trem era rápido. Era rápido. Era mais rápido que o ônibus. E tinha trem toda hora aqui em Rincão? Ah, tinha bastante trem. Bastante trem. O senhor viajou de trem já para onde aqui? Aqui? Ah, viajei. Ah, viajei para São Paulo. Dia assim, para bebedouro. Dia bastante lá, porque eu tinha um parinha de lá. Tudo de trem. Tudo de trem. Parinha de trem. Da minha família. Mas ia de trem. Ia de trem. Eu ia de trem para bebedouro. Vamos fazer o parabéns? Vamos fazer o mensagem. Tá bom aqui na porta?